Olá gente seja bem-vindos ao canal Rodolfo que assumiu esses dias o seu namoro com a lenda Talita postou um vídeo nas redes sociais da namorada fazendo carinho nele entre chamegos e abraços o sertanejo que fez muito show neste mês de junho junto com Israel que é comemorado o São João em várias cidades do Nordeste virou um dia para descansar e ficar ao lado do seu amor e é isso gente e se gostar de vídeos assim deixe o seu like e também deixe aqui nos comentários se vocês acham que eles combinam ou não deixe sua opinião e deixe também uma nota para esse casal lindo de 0 a 10 se inscreva no canal deixe o seu like e um grande abraço e até a próxima se Deus quiser conta para mim treinou bacana hoje nós acordamos hoje e falou assim só para acordar o corpo só para dar uma acordada no corpo esse daqui falou assim vamos ali comigo hoje eu vou te mostrar amanhã eu não vou poder não amanhã eu vou treinar uma perninha and se eu faço aqui a próxima eu vou te dar uma mensagemします Tchau, tchau.